A Iniciativa Liberal acusou o Governo de ser incapaz e mentiroso. O João Coutrinho de Figueiredo afirma que o IVA do gás já podia ter baixado desde abril. Começou por lamentar que o Governo não antecipe problemas e só parta para a ação quando já tem ferramentas limitadas para os resolver. Para o Presidente da Iniciativa Liberal, a solução passa por devolver às pessoas o excesso de receitas fiscais produzidas pela inflação. As pessoas não têm consciência de que o aumento do IVA que estava previsto e já era grande para 2022, já está todo conseguido até maio. Portanto, agora que estamos com oito meses do ano concluídos, já estamos com aumentos de receitas fiscais superiores àquilo que tínhamos previsto para todo o ano. Portanto, se o Governo tem receitas inesperadas, deve devolvê-las às pessoas. O Governo apresenta na segunda-feira um conjunto de medidas de apoio às famílias. Entre elas, poderá estar a descida do IVA do gás. Ficámos a saber também esta semana que ele já podia ter sido reduzido desde abril. Portanto, este Governo não é só incompetente. Portanto, este Governo não é só incapaz de pôr o país a crescer. Este Governo mente. Mente, quando disse, durante meses, que não tinha a atribuição de Bruxelas para baixar o nível da energia na eletricidade e no gás. De visita ao mercado da pova de Varzim, João Coutrinho de Figueiredo disse ainda não compreender que a Ministra da Saúde continua em funções. Para a iniciativa liberal, o Executivo, apesar de ter apenas seis meses, está em degradação total.